O acusado de matar a travesti Cláudia foi preso nesse domingo no bairro Veneza 2, em Ipatinga. O homem, de 28 anos de idade, também é suspeito por envolvimento com o tráfico de drogas no Morro do Sossego. A companheira do acusado do homicídio também foi presa por tentar facilitar a fuga do foragido. A polícia militar já possuía um mandado de prisão contra o homem e a operação que desencadeou a prisão do suspeito foi montada por meio de denúncia anônima. Ao ser abordado por militares no bairro Veneza 2, o homem tentou fugir, invadiu uma residência, mas a prisão foi efetuada. Além do mandado de prisão por ser acusado pelo homicídio de Cláudia, o homem vai responder pelos crimes de desobediência. A sua companheira também será julgada pelos crimes de desobediência, perturbação do trabalho da polícia e posse de drogas. Para relembrar o caso, a travesti Cláudia foi assassinada a tiros em um bar no bairro Jardim Panorama, em Patinga, no dia 18 de julho. Uma outra mulher de 58 anos de idade também foi alvejada e encaminhada ao Hospital Márcio Cunha. Siga as nossas redes sociais, ZUG Conteúdo o tempo todo. ZUG Conteúdo